Fala aí galera, aqui quem falaria, galera sim estamos aqui para mais um vídeo de Feed and Grow Fish, galera eu já passo logo nesse vídeo, vocês deixem, eu só vou te mostrar antes que vocês gostam de Feed and Grow Fish, e se inscreva no canal para dar aquela forcinha, e galera hoje estou aqui com o Neon, e eu fiz a coisa mais épica na minha existência galera, é o seguinte, Neon é o peixe mais fraco e que dá menos dano do pântano inteiro, então eu depois de muito, muito, muito tempo morrendo e respawnando, eu consegui chegar a esse tamanho galera, level 40, eu virei o rei do pântano, nenhum outro peixe aqui consegue me matar galera, originalmente eu só fiz isso para zoar, mas agora eu resolvi tipo, sou gigantão galera, virei o rei, literalmente nenhum bagre se compara a mim, eu nem consigo mais pular para fora da água, que nem a maior parte dos tetras fazem, deixa eu acumular estamina aqui ó, 3, 2, 1, ui, só minha cabeça sai para fora, eu sou gigante galera, galera, eu sou protetor dos tetras, toda vez que eu vejo um tetra em perigo, eu vou acudir ele, ou acidentalmente engolir ele, dependendo do caso, agora eu consigo engolir os outros tetras, os outros Neon, porque eu sou muito grande, Sneakhead, vem Sneakhead, vem Sneakhead, ok, eliminado galera, Nyonk, 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 ok galera, deu um gigante, piranha, engoli, ok, toda ameaça, meu Deus, esse caranguejo também está grande, gente, ok, como vocês puderam perceber, eu estou nesse server há um bom tempo, já que meus bichos tiveram toda essa chance de crescer, ok, vamos lá, Nyonk, minha cara galera, Nyonk, minha cara é muito engraçada, ainda mais com a boca aberta, galera, ficou hilário, hilário, ok, deixa eu continuar minha jornada aqui, outro trainejo grandão, viu, ok, galera, hora da comparação de tamanho, eu não fiz isso há um bom tempo, então, deixa eu ver, eu só fiz quando estava começando a ficar grande, galera, eu estou quase do tamanho desse crânio, falta extremamente pouco para eu ficar do tamanho desse crânio aqui galera, olha isso aqui, estou quase do tamanho do crânio desse bicho pré-histórico, e outro, outra piranha gigante, meu Deus galera, com uma mordida eu já varri, galera, eu nunca fiquei tão grande assim, para ser sincero, com um peixe pequeno, eu acho que o jogo está fazendo eles ficarem mais fáceis para os outros peixes cairem maiores, para eu ter uma chance de lutar contra bichos de um nível semelhante, mas, ainda assim, galera, meu tetra está muito forte, meu Nyonk é imbatível, quase, Sun, Snakehead, com uma mordida eu já dissolvi ele, Ok, aquilo não é um Nyonk, então, portanto, eu posso engolir, Ok, Snakehead, eu não consegui engolir o Snakehead, Ok, Ok, o que é aquilo ali? Sturja é um gigante, meu, Bagri, o Bagri não está gigante ainda, por sorte, Ok, o Bagri eu consigo matar, eu já consegui matar ele antes, Então, vamos lá, beleza, Dissolvi ele, meu, Snakehead, meu, Piranha gigante, ok, Eu engoli aquela piranha, Meu Deus, galera, Nada compete comigo, Mesmo com o jogo fazendo os outros peixes ficarem enormes, O jogo não estão me permitindo, Eu não permito outros predadores alfas além de mim aqui, Estou mostrando superioridade aqui, No momento, pelo menos, Porque nada dura para sempre, Uma hora ou outra deve aparecer outro predador tão forte quanto eu, Ok, Estou ansioso para isso, galera, Quero ver desafiantes, Ok, Vamos lá, Lentamente tem um raptor comendo ali em cima, Que eu vi o sangue escorrendo e o raptor comendo, Ok, Piranha, Continua nadando, Estou checando para ver se tem mais algum peixe Godzilla aqui pronto para lutar comigo, Caranguejo Godzilla, Ok, Caranguejo Godzilla serve, Ok, Eu vi um peixe Godzilla passando por aqui, Engoli, Caranguejo meio grandinho, Não tão grande, Mas ainda assim grandinho, Então, Também será eliminado, Não quero nenhuma distância, Ok, Aruanã, Meu, Ok, Alguma coisa está acontecendo ali, Uma piranha razoavelmente grande, Então, Também vai ser eliminada, Ok, O episódio dos peixes gigantes, Peixes titãs basicamente, Galera, É isso que está acontecendo no momento, Ok, Ali de Torgar imenso, Mas ainda não tem imenso quanto eu, Ok, Comparação, Quase do tamanho do crânio, Carpa gigante, Ok, Eliminada, Bagre, 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 Engoli o Bagre, Ok, Eu estou um monstro, Meu Deus, Quanta comida, Que bicho morreu aqui, Eu não lembro de ter deixado essas comidas para trás, Mas de qualquer jeito, São minhas também, Quase eu engoli esses neons aqui, Não, 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 Para, 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 Você não será poupado, Pronto, Engoli, Ok, Ninguém que come neons na minha frente, Será poupado, E nem outros peixes gigantes, Ok, Reptor, Não, Meu irmão neon, Posso permitir, Engoli, Beleza, Você está protegido, Peixinho, Esse não é neon, Então, Posso engolir, Neon, Galera, Olha a comparação com neon, Tamanho normal, Em relação ao meu, Meu Deus, Galera, Raptor, Ok, Mais raptors, Raptors, No caso, Ok, Lentamente passando, No esqueleto gigante, De novo, Ok, Será que agora, Já tem outro peixe gigante, Aqui, Não, Ok, Bom, Vale a pena checar, Constantemente, Uma hora ou outra, Deve aparecer, Esses raptors, Já estão ficando grandes, Melhor tomar cuidado, Piranha grande, Minha, Ok, Pronto, Eliminar piranha, Ok, Reinado, Reinado neon, Não pode ser desafiado, Custe o que custar, Vamos lá, Meu objetivo, É tirar todas, Toda competição, Que eu tenho, Que vai ser, Basicamente, Impossível, Já que tem um monte, De peixe, Diferente, Aqui, Alligator grande, O Alligator Gar, No caso, Ok, Música de ameaça, Mas, Não estou vendo nada, Um Alligator Gar, Grandão, Ok, Ele se escondeu, Quando ele me viu, Esperto, Três neons, Aqui, Passando por cima, De mim, Eu sou Godzilla, Basicamente, Ok, Não, Só por precaução, Eu achei, Parece que ele estava, Indo atrás de um teto, Ok, Ok, Mas, Bom, Galera, Então, Deu, Vai, Ficando por aqui, Espero que tenham gostado, Não esqueçam de seu like, Favorito, Compartilhe com seus, Familiares, Amigos, Colegas, Todo mundo que você acha, Que vai gostar do nosso canal, E nossos vídeos, Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Se inscreva agora, Para não esquecer, Agora, Se você ainda está inscrito, Mas, Não esquecimento, Aviso sobre os novos vídeos, Basta, Se clicar no sininho, De estar logo no botão, Inscrito, Na página principal do canal, Assim, Você virá o aviso, Quando saírem os vídeos novos, E, Foi isso, Fuuui, Tchau, Tchau,